Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, Sebastião. É muito bacana poder apresentar isso aqui para vocês. E é uma coisa bem simbólica para mim, porque, como você falou, já tem bastante tempo, tem quatro anos da defesa, e nesses quatro anos realmente não fiz muita coisa. Eu tive muitos problemas, enfim, as coisas que a gente enfrenta nesse nosso país. Mas, de qualquer forma, é bem gratificante poder apresentar esse trabalho aqui, e tem sido uma experiência bem interessante para mim, de certa forma, um retorno. Como você falou na apresentação da Patrícia comigo, de voltar essa coisa aí. Então, meu trabalho foi a historiografia linguística de Amir Banveniste. Eu comecei com uma proposta de mostrar como a obra do Banveniste é uma síntese, ela compõe uma síntese da linguística no século XX. Foi algo que sempre me deixou curioso, o fato de que Banveniste é um linguista que agrada todo mundo. Todo mundo cita Banveniste. O pessoal da análise do discurso, o pessoal da pragmática, o pessoal da sociolinguística, da morfossintaxe, os funcionalistas, todo mundo cita Banveniste. E isso me intrigava, né? Porque Banveniste é tão eclético, consegue agradar a todas as áreas da linguística e sem ser atacado, inclusive, como, por exemplo, o Saussure é atacado, né? Atacado considerado como o histórico, a língua monolítica, todas essas coisas aí, essas críticas que se fazem ao Saussure. E Banveniste passa ao largo de tudo isso, né? Então, isso me levou a aceitar um desafio que Sebastião me fez de demonstrar como que a obra de Banveniste é uma síntese da linguística do século XX. Esse trabalho foi desenvolvido na Faculdade de Letras, como vocês sabem, né? Orientado pelo Sebastião e com bolsa do Capes Reúne. Aqui está a epígrafe, a epígrafe da minha tese, que é uma citação de Banveniste que eu acho bastante poética e também é um desabafo dele, né? O que não se tentou para evitar, ignorar ou expulsar o sentido é inútil. Essa cabeça de medusa está sempre aí no centro da língua, fascinando os que a contemplam. Então, Banveniste estava se referindo ao fato de que a linguística, de uma maneira bastante ampla, né? Até a primeira metade do século XX, não se ocupou do sentido. Tanto é que a figura de Banveniste em Paris, no meio acadêmico, era uma figura obscura para os linguistas, né? Os linguistas não entendiam o que é que o Banveniste estava fazendo, eles não viam, assim, não se importavam muito com o que o Banveniste estava fazendo. E, pelo contrário, né? Eles se ocupavam dos seus trabalhos e tal. E quem se importava com o que o Banveniste fazia eram os filósofos, né? Da filosofia da linguagem. Tem até conferência que Banveniste fez para os filósofos, a convite deles, né? Enquanto que os linguistas não tinham, né? Essa mesma, os contemporâneos ali de Banveniste, não tinham muito interesse no trabalho dele. Assim, quando eu digo isso, eu me refiro muito especificamente aos estruturalistas ali, que naquele período, né? Banveniste, ele é de 1902. É o nascimento dele. Então, ele foi pra, mudou pra Paris. Ele nasceu em Alepo, na Síria. Ele se mudou pra Paris com 12 anos de idade. De Paris, ali, imagino que ele foi pra universidade. Naquela época, eles iam cedo pra universidade, né? Talvez com 14 ou 15 anos, não sei. Eu não tenho essa informação. Mas o fato é que ele tinha contato, evidentemente, com os linguistas, com o Meie, que foi o orientador dele, mas ele não fazia sucesso entre essas pessoas, entre os intelectuais ali da linguagem, como, por exemplo, fazia, né? Isso, quem dá conta disso é o François Doce, né? Da história do estruturalismo. Quem fazia sucesso ali era o aquele outro lá da comunicação, Roland Barthes, né? Roland Barthes é que era o cara, né? Que todo mundo queria assistir às palestras do Roland Barthes, enquanto o auditório do 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 Bonveniste ficava vazio, né? Tinha ali uma meia dúzia de gato pingado ouvindo o que ele tinha a dizer. Diferente, né? Da disputa que era nos outros. Mas o pessoal da filosofia da linguagem, assim como os antropólogos se interessavam pelo trabalho de Bonveniste. Tanto que ele participou, né? Ele tinha uma ligação muito grande com a antropologia. E o uma visão, assim, mais profunda, né? Do trabalho dele que eu pude obter fazendo essa pesquisa, né? foi exatamente o que mostrou que apesar do trabalho dele parecer, assim, muito fragmentário, sempre eu tive ou tinha sempre essa impressão, né? Do trabalho de Bonveniste. Tinha lido vários artigos dele e vários ensaios, né? E cada um tinha uma parecia estar tratando de uma coisa diferente, né? e o Bonveniste, assim, eu não consigo não comparar Bonveniste com Sossi, por causa da proximidade do trabalho deles e por causa das diferenças que há, né? Sossi escreve, ele não escreve, né? Ele dá o curso de linguística geral muito mais por uma necessidade de dizer o que é a língua. Bonveniste, então, assim, o que eu queria dizer é Sossi, o curso é mais ou menos um acidente para o Sossi, é uma necessidade que ele tem de corrigir algumas ideias que ele via equivocadas nos seus colegas. Ele queria dizer, né? O que é a língua. O Bonveniste, ele não teve a oportunidade, acredito, né? Que ele não teve a oportunidade de conhecer Sossi. Mas, ele trabalhou a partir do trabalho de Sossi. A gente vê que ele foi um leitor muito atencioso de Sossi. Eu chego a dizer, né? Que os estruturalistas que ficaram, que herdaram esse título de estruturalistas, depois do Sossi, sobretudo, os descritores, aqueles que faziam descrição das línguas, eles tiveram muito, uma leitura muito menos intensa ou muito menos completa, se eu posso dizer assim, do Sossi, do que o Bonveniste. O Bonveniste faz uma leitura de Sossi e a sensação que eu tenho ao ler o Bonveniste é de que ele realmente compreendeu o que o Sossi estava dizendo, enquanto que outros parecem que não tiveram a mesma compreensão e não conseguem, e eu fico pensando que isso pode ter acontecido por uma questão da limitação cultural do discurso daquela época. Então, o discurso naquela época, eu imagino, ainda era muito mais voltado para a questão analógica, para o pensamento analógico, do que para o pensamento científico. Isso nas humanidades. Mas o que o Bonveniste estava procurando e quando a gente dá uma olhada mais profunda, mais completa na obra dele, a gente percebe que ele tem uma intenção ali, que é isso que está aí na tela, uma linguística geral da linguagem. ele está procurando estabelecer uma linguística geral da linguagem e nisso Norman, Cristine Norman e também Flores, que são estudiosos de Bonveniste, eles concordam que era nisso que Bonveniste dizia estar ultrapassando Saussure. Ele queria uma linguística geral da linguagem e não uma linguística geral das línguas. Então, quando a gente vê o termo linguística geral em Bonveniste, ele não está dizendo a mesma coisa que Saussure está dizendo com linguística geral. Linguística geral para Saussure é uma linguística geral das línguas, quer dizer, é estudar o sistema através da comparação das diversas línguas, dos diversos idiomas que se pode encontrar na humanidade. Por outro lado, o Bonveniste não. O Bonveniste ele quer estabelecer uma teoria que seja capaz de dar conta da...